A ANTÓNIO DE CASADES A ANTÓNIO DE CASADES ESTÉTICOS, AO QUE ANTÓNIO Diz que ela estava à espera do príncipe e que lhe saiu um sapo. Maria de Lourdes, e se tu um dia experimentares dar um beijo ao sapo, a ver se ele se vai transformar, sugera ANTÓNIO. Lourdes não está para aí virada e diz que não o vai fazer. ANTÓNIO PEDE À MULHER QUE FAÇA UM ESFORÇO CONJUNTO PARA MUDARES, AO CURDES RESPONDE. ANTÓNIO DE CASADES Eu não tenho nada para mudar. Eu em ti sei o que devias mudar. Não estares sempre a distorcer as minhas conversas. Não seres tão obsessivo. Implicas se eu canto. Se eu danço. Implicas se eu visto assim. Se eu visto assado. Começa por dizer Lourdes. À parte, a desempregada volta a criticar o marido. Tem ali muitos sapos escondidos. Tem mais do que aqueles que eu já descobri. É uma pessoa ciumenta. Que repara em tudo. Que é machão. É tudo eu posso. Quero e mando. Para mim não dá Lucas não sabe do paradeiro de Anabela. Sem saber de Anabela, Lucas reúne-se com Pedro para treinar. O professor de educação física e o barbeiro descobrem que têm como uma paixão pelo futsal. O Lucas pareceu-me triste mas acho que, se calhar, já está a ultrapassar isso. Reflete Pedro. Lucas liga a Anabela mas esta tem o telemóvel desligado. Continua sem saber o que se passa. Fico preocupado com ela. Sem saber se ela está bem ou não. Lucas mostra-se preocupado com a mulher. Não digo que sinta falta mas estranho o facto de não estar o dia inteiro com ela. Na minha opinião, ela não vai aparecer mais. Ana Raquel e Paulo petaram-se para receber os amigos do noivo. Estava um bocadinho receosa porque não sabia bem o que é que ele falou com os amigos. Conta a noiva de Aveiro. Estávamos céticos em relação a conhecerem-se um bocadinho mais, diz Sónia, amiga do tal. Paulo, amigo do noivo, diz que Ana não está disponível para a experiência. O nosso Matos não existe, diz-me e Pedro surpreende Liliana com o vestido do casamento, que ainda não tinha chegado. Estiveste muito bem, a provar a noiva. Estiveste muito bem, a provar a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda não tinha chegado a noiva do casamento, que ainda 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 tinha chegado a